Aí pessoal, Valmet 785, antes talento MEC, vai fazer motor, bomba, bico, radiador, freios, ajustes no câmbio, parte lataria, parte elétrica. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! 12 de outubro, Valmet 785, pós-talento MEC. Esse é o vídeo de hoje, segue a gente aí, Trator MEC e Pablo Vasconcelos, se inscreva no nosso canal do YouTube para você receber as notificações dos vídeos e nos acompanhe no Instagram para você ver as atividades diárias. Pessoal, Valmet 785, pós-talento MEC. Tratorzinho muito bacana, do meu querido amigo Zé Renato, que trouxe o Tratorzinho para a gente fazer um talento MEC nele. E aí nós vamos fazer um vídeo top dele. Dia movimentado, dia de nossa querida mãe rainha Nossa Senhora Aparecida. Ó, estamos aqui no meio da rua, vamos esperar os carros passarem. Então vem dia das crianças, né? Desejo a todas as crianças do Brasil aí um feliz dia e que Nossa Senhora Aparecida descubra com seu manto sagrado, sempre. Pessoal, o que é o talento MEC? O que nós fizemos nesse Trator? Né? Esse momentinho chegou para a gente, eu vou colocar um take-in, acho que vocês devem ter visto aí no começo do vídeo, como ele estava. E aí, muitas pessoas, seguidores, de um começo do vídeo eu quero falar. Esse vídeo foi uma ideia do meu seguidor, do Eder. Opa, por que você não faz um vídeo desse 785 e ficou tão bom? Eder, um abraço para você, obrigado pelas dicas. Pessoal, eu queria agradecer a todos os seguidores. Tem gente que me assiste todo dia, manda bom dia, conta da vida, conversa. Eu não vou falar o nome deles, porque são dezenas de pessoas, podem falar centenas. Então agradeço a todos de coração o carinho, o prestígio e a atenção. Então esse Tratorzinho chegou para a gente, o Zé Pecuarista, da sogra dele esse Tratorzinho, falou Pabllo, não, olha, eu não sei mexer com o Trator, você ruma estranho para mim, eu não sei mexer com isso, eu não sei quem que ruma, você ruma isso para mim. Junto com ele tem várias, dezenas de Tratores que já fizemos esse trabalho. Hoje estamos com um 65X, o Homem-88 do Marcos, o João Dir, 6.415 do Guilherme. Ah, o que mais, hein? Ah, tem mais Trator. E aí a gente vai, a pessoa manda, a gente vai fazer o nosso talento. Eu faço isso, pessoal, com as pessoas que eu confio, do jeito que eu sei fazer, certo? E a pessoa só paga, certo? Só pago, passo os piques e pronto, não anda um meta atrás de nada, certo? Eu faço tudo e mando o Trator até com o Tank Shape fazendo. O Homem-785 é um Trator bem famoso, muita gente gosta dele. Esse Trator aqui, chora o câmbio do mesmo jeito, praticamente o mesmo câmbio do 88, porém já é um Tratorzinho mais gostoso de trabalhar, mais gostoso de andar, né? Ele é mais ergonômico que o 88, mais moderno, mais novo, né? Esse aqui tem um conjuntinho de Lambda, Baldan, que Tratorzinho bonitinho. O que eu fiz nele? Eu fiz motor, fiz bomba, bico, radiador, revisei a parte traseira, revisei hidráulico, embuchou as alavanca de câmbio, embuchou a frente todinha, embuchou a lâmina, pintei a lâmina, o que mais, hein? Ah, troquei reparto de pistão de hidráulico. Pessoal, antes do Trator sair pra fazenda, até engraxado ele vai, até quando é cheio ele vai, meu povo. Eu mesmo engraxo o Trator tudo, eu que mando fazer tudo, eu confiro tudo, faz tudo que eu mando fazer, não é o que as pessoas, o que os mecânicos querem, apesar de que a minha turma é muito bacana, né? Ela arrumou os freios e tudo, o Trator chegou aqui, ele não funcionava, ele entrou arrastado em cima do caminhão, ele não tinha partida, ele não tinha parte elétrica, ele não tinha... é... freio. Nossa Senhora, ele chegou aqui só o bagaço, mas nós arrumamos tudo, revisamos parte elétrica, fizemos tudo, e o Tratorzinho tá voltando fazendo agora, até quando eu cheio, igual eu falei pra vocês, engraxado o Tanque X é descer no serviço, ele não tem que descer em outro lugar nenhum, ele tem que descer no serviço, olha aí. E o tanto que ele ficou estruturadinho? Aí tem uma amassadinha com a porta, uma coisinha ali, outra aqui, entendeu? Isso é bobagem, gente, entendeu? Algumas coisas eu não mandei fazer porque requer muito tempo, né? E dinheiro, e são coisas assim, desnecessárias, porque existem as prioridades quando você vai fazer um Talento Mac. Quais são as prioridades? Funcionamento do Trator. Eu falo muito isso, entendeu? Primeiro é a mecânica, certo? Então, ó, tem uns podrinhos no paralama, eu deixei, não mexi, um amassadinho de cá, entendeu? Eu deixei quieto. Por quê? Porque isso aqui, ó, ainda tem muita estrutura, trabalha muito bem, E numa próxima ocasião, pode tirar esses dois pra lá me arrumar, entendeu? Mas o Trator vai trabalhar perfeitamente do jeito que ele está aqui. Foi trocado todos os óleos, todos os filtros, né? O Tratorzinho, então, tá muito, muito bom. E eu vou falar pra vocês tudo que eu fiz, vamos falar um pouco de especificações técnicas, ó. O Valmet 785, pessoal, tem 75 cavalos de potência, certo? Nas normas de antigamente. Nas normas de hoje, ele tem 79,5 cavalos. Nas normas de hoje. Se ele fosse tirado zero na concessionária hoje, ele ia ser vendido como um trator com 80 cavalos de potência, 79,5. Entendeu? É um motorzinho MWM229 com bomba rotativa, ele não é bomba Bosch. A bomba rotativa, pessoal, ela dá uma resposta de aceleração maior, né? Eu falo que ela dá mais torque em baixa e dá mais rotação, né? A bomba Bosch em linha, ela dá mais torque em alta, né? Costuma dar ar menos, rotação nesse regula. E é muito boa também. A manutenção da Bosch em linha é mais fácil, barata. Pra tirar ar dela é muito mais fácil do que essa aqui, certo? Pra fazer manutenção, pra arrumar ela é muito mais barata que essa aqui. Porém, a rotativa é como se ela fosse assim, ela tivesse mais pegada, tivesse mais pressão um pouquinho o trator. Tanto que todos os tratores com bomba Bosch tem, por exemplo, 75 cavalos, 785 tem 78. Existem alguns catálogos que falam que esse trator com bomba rotativa tem 78 cavalos, né? Nas normas de hoje, então, ele teria mais de 80, se ele fosse vendido hoje. 785 foi vendido até 2010, por aí, né? 2011, não sei. Ó, tanquinho com 90 litros de capacidade, já foi feito um bocal aqui para limpeza, né? Traseira aqui, ó, comandinho, ó. Aí, ó, original. Pessoal, uma coisa muito bacana desse trator, freio de mão, tudo funcionando certinho. O 785, pessoal, pode ser equipado com três tipos de câmbio. Nessa série aqui, ele pode vir com câmbio normal, que é 6x2, né? Normalzinho aqui, certo? Igual esse aqui. Mas ele pode também ter multiplicador, que fica de cá, junto com a alavanca de hidráulico. Ou pode ter também super redutor. Então, ele pode vir equipado com esses três tipos de câmbio. 785 tem super redutor? Tem. Tem gente que colocar? Tem. Ele fica nesse meizão aqui, ó. Os que tem super redutor, se não me engano, isso aqui é mais alto, certo? Isso aqui é mais alto, os que tem super redutor. Mas você pode ver que ele é mais ergonômico pra trabalhar do que o 88, entendeu? Ô, esse tratorzinho, ó, embreagem dupla, ó, certo? Esse tratorzinho, pessoal, é uma delícia. Uma delícia pra andar. Tirando o câmbio que chora, se não fosse isso, a direção dele, se você soprar nela, ela vira. Entendeu? Eu nunca vi um trembão desse. Este é o anteiro, reforçado, ó. Tá vendo? Trator raiz, né, pessoal? Daquele jeito que a gente gosta, né? Um tratorzinho bem, bem diferenciado. E eu fiz a parte elétrica dele total, troquei o escapamento, essa série aqui veio com aquele escapamento que saía direto daqui, ó. Certo? E ele tava tudo torto, amassado, eu pus esse aqui, porque esse aqui é muito mais resistente, ó. Tá vendo? Eu comprei lá no Toledão Tratores, né? Escapamento completo com isso aqui e tudo, pessoal, ó. Ó. Escapamento completo com a curva e tudo, pessoal, lá no Toledo. Salve meu engano, foi R$ 500, certo? Quanto que ficou o Talento Metro desse trator, Pablo? Ó, motor dele. Fez retífica completa, trocou todos os kits, fez tudo que precisava. Ficou R$ 7.500. Bombe, injetor e bico, ficou R$ 2.000. Bombe e bico, tá? E eu não uso bico importado, nada disso. Só bico Delphi e Bosch, alguma coisa assim. Certo? Não, o CAV, eu não uso. CAV não, né? Delphi e Bosch. É... Não, o CAV também. Ah, sei lá. Mas é só a primeira linha, certo? Ficou R$ 2.000, bombe e bico. Ficou R$ 7.500 o motor. Radiador ficou, acho que R$ 400 ou R$ 500. É o radiador. Certo? E... É... A parte dele de talento, assim... Tipo, embuchamento, embuchar as alavancas de câmbio, freio... Nossa, fez muita coisa nesse trator. Muita coisa. Pessoal, esse trator anda igual um carro. Que delícia de andar nesse trator. Que delícia de andar. Entendeu? Ficou muito bom. E o talento meia que é assim, pessoal. É aquilo que eu tô falando pra vocês. Eu dou prioridade às prioridades. Né? Que é o funcionamento do trator. Ah, eu quero pintar meu trator. Beleza. Se sobrar orçamento, se tiver viabilidade... E depois de tudo que a gente fez... É lógico que quem é dono manda, né? A pessoa faz o que quiser. Mas eu falo assim, pintura é a última coisa. Pessoal, você não tem que pintar trator. O trator não trabalha melhor porque tá pintado. Entendeu? Porque ele tá com a pintura nova. O trator trabalha melhor porque tá com a mecânica arrumada. Olha que delícia. Ó. Fui de frente de mão funcionando, olha lá. O tratorzinho novo e tal. O tratorzinho tem 19.500 horas. Tanto antes que ele trabalhou na vida, né? Ó. Muito bom de lata, tudo. Estrutura. Comandinho duplo na lâmina. Ó. Nossa. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Ó. Olha aqui. Tanto que a direção dele é leve. Nossa. Mas chega na gosto, viu? É a máquina. Tira muito bem. O trator é muito bom de manobra. Ó. Olha isso. Tira no braço. Nossa senhora. É show, viu? Olha aí. Deixa eu mostrar o lado de cá pra vocês. Ó. Não levantei a lama, hein? Doido aí. Lamininha baldã. A lâmina dele é um luzinho mais compacto, né? Olha que delícia que é isso. Eu acho bonitinho demais esse cometinho com lâmina. Porque não pesa muito o trator. O sistema de conjunto de lâmina deles é pequeno. Entendeu? E é robusto. Viu? É bom até. E eles aguentam lâmina. O trator aguenta bastante lâmina. O hidráulico dele tem pistões auxiliares. Ó. Se não me engano, ele tem 2.600 kg de capacidade do hidráulico, viu, gente? É bom. E o tomado é de força 55 cv. É embreagem dupla, né? Ele é bom de freio. Eles costumam dar muito defeito nesses burrinhos, né? Mas beleza. Dá defeito, você troca. Pronto, acabou. É barato, né? Carnão. Entendeu? Então, pistões auxiliares, comandinho. Tratorzinho completinho, ó. É um trator robusto, ó. Certo? Eu adoro esses tirantes de hidráulico que não é de corrente. Que é de barra, assim. Nossa, é muito melhor. Então, esse aqui, ó, pessoal. Olha que legal isso aqui. Ele tem esses pesos Valmet, original dele. E o ex-dono, não sei se foi a dona Irene, não sei se foi o Zé. Colocou esse peso aqui, que é do 6.600, ó. E deu certo aqui, vocês viram? Coincidiu certinho os furos, ó. Olha aí, que bacana. Então, colocou um P de 6.600, de Ford 6.600, virado ao contrário. Então, é, né? Olha aqui. Vestiu certinho aqui, ó. Ficou alinhadinho. Ficou bom isso aqui. Eu deixei, né? Então, ele é 94. 94 esse tratorzinho. Ele não está à venda. É um vídeo informativo, né? Um vídeo de curiosidades. Olha lá. Motorzinho zerado. Fizemos completo. Parte elétrica zerada também. Fizemos tudo. Ah, pessoal. Ele tinha esse depósito da lâmina aqui, ó. Muito próximo daqui, ó. Aí, para você tirar a bateria, era um sofrimento. Aí, o que eu fiz? Eu cheguei esse depósito da lâmina aqui, ó. Eu cheguei ele para cá, ó. Está vendo? Mais para cá, ó. Ele era muito ruim desse jeito. Ele era lá naqueles parafusos. Ele era pregado aqui, ó. Para você tirar a bateria aqui, era uma tristeza. Dá vontade de chorar. Entendeu? Aí, eu cheguei ele para cá. Acabou, ó. Olha lá. Agora, você tira e coloca a bateria de boa. Troca os repartos de pistão da lâmina. 40 litros. Aí, a bombinha é boa. Levanta a lâmina rápida. As mangas são reforçadas. Ó. Viu? Tratorzinho muito bom, pessoal. Muito bom. 785 é um tratorzinho que muita gente gosta, né? Todo mundo gosta. Robusto. Resistente. Raiz. Raizinha gostosa, né? Quanto custa um tratorzinho desse? Sei lá, hein, gente. Nos dias de hoje, hein? O quê? Um 110 conto? 100 conto? 120? Não sei. Só vai dar uma olhada. Eu sei que se falar, fica 100. É aquele tipo de coisa que... Ah, vou vender. Tchau. Ficou 100. Né? E se tiver redutor, então? Nossa Senhora. Porque essa opção dele ter as três coisas é bom demais, né, pessoal? O trator pode ter redutor, multiplicador ou câmbio comum. Três opções de câmbio. Ele pode ser 6, 9 ou 12 velocidades. Isso é muito bom. Muito bom. Se eu não me engano, 6 velocidades... Se eu não me engano, não. 6 velocidades é o normal. 9 velocidades é o que tem redutor. E 12 velocidades é o que tem multiplicador. Tá vendo? Ó. Tem aqui bloqueio do diferencial. Ó o tancão grande. Uma coisa ruim nesse trator. Onde abastece? Ficou melhor depois que eu cheguei o depósito pra cá, porque ele ficava debaixo do depósito. Isso aqui é um absurdo. Esse trator, ele merecia até fazer uma coisa diferente. Mas se você põe pra cá, bate pau e arranca. Aí você tem que abastecer com bombinha elétrica, né? Abastecer com bombinha elétrica sem problemas, né? Não tem problema nenhum. Mas olha aí. 90 litros de capacidade. São umas coisas que... Né? Que é custoso. Aqui, ó. Teve que cortar a parte de cada cabine pra poder pôr... O pé de cada cabine pra poder pôr o depósito de óleo. Mas não deu problema nenhum, não. Não vibra, não faz nada, não. Porque tem 4 pontos de apoio, né? Mas é isso aí, pessoal. Um tratorzinho muito bacana. Muito bacana mesmo. Aí o Eder falou, pá, mas o pessoal gosta tanto desse trator porque você não faz vídeo. Eu falei, vou fazer. É verdade. Então, mas hoje, dia de Nossa Senhora, dia das crianças, né? Um dia muito especial. Olha esse escapamento tanto que foi bom, pessoal. Ficou silencioso. Ó. Show de bola. Um tratorzinho que trabalha muito bem no Arado 3G, com a grade de 14. O certo é a grade de 12, né? A grade de 12 é a ideal dele. De controle remoto. Mas de 14 eu já vi arrastar, viu? Nós já tivemos um Vometinho 88. Era série prata, não. Ele era 84 daquele que saiu a álcool. Só que ele já tava sem o kit de álcool. Nós tivemos há muitos anos atrás. Uns 20 anos atrás. Trabalhei muito nele, hein? Vometinho 88. Nós fizemos o motor dele, era bom. Nossa Senhora. Mas, esses tratores têm uma legião de fãs, né? Eu gosto muito. Eu, particularmente, gosto muito. Sabe por quê? Porque é aquele trator que você não fica andando atrás dele. Esse aqui, do jeito que ele chegou, nossa Senhora. Ele tava só o pó do rabiola mesmo. Mas tava muito destruído. Mas agora acabou, gente. É o trator pra mais 20 anos, ó. Tranquilo, forgado. Vai trabalhar muito bem, muito bem, muito bem. Olha aí, que chique. Bom dia. Tá bom? Bom também. Aí. Conjuntinho de lâmina baltana. Eu adoro esse conjuntinho de lâmina desse momentinho. E é igual eu tava falando. É pequenininho, é compacto, é leve. E é robusto. Né? Muito bom. Ok, meu povo. Então, vamos dar uma voltinha nele. Vamos tocar com ele lá pra Trator Médico. Agora é o seguinte. Nós vamos embarcar esse trator. Hoje é dia 12. Né? Não tem outro jeito. Nós vamos ter que ir hoje. Embarcar esse trator. Ele vai lá na Chaveslandia de Chevroletzão. Vamos andar aí hoje uns 250 km de caminhão. Agora, após o almoço. Já tá tudo organizado. É só embarcar o trator. Amarra e partir. Quero agradecer o Zé Renato, a sogra dele e a Simone, esposa dele, que são amigos meus, irmãos de comunidade, irmãos de igreja, pela confiança, pelo prestígio e credibilidade. Espero que o Trator seja sucesso na vida deles, que Nossa Senhora nos proteja e que seja sua produtividade e trabalho. Ok, meu povo? Que coisa linda esse tratorzinho, né? Olha que bonitinho. Ele é gostoso de andar, meu povo. Ele é gostoso de andar. Não é aquele tratorzinho, né? Duro, esquisito. Não, ele é leve, ele é... Ele é prazeroso de andar. Aí, eu troquei os farolzinhos em tudo. Nossa, ficou chique isso aqui, viu, gente? Chique mesmo. Vamos lá? Vamos lá? Ah, olha, luz me fregnau. Olha o tanto espira, gente. Não, não é burrata assim, é... Não tem jeito, não. Mostra aí, ó. Eita! É bonito pneu. Vamos embora. Eita, vasqueira. Eita aí, meu povo. Mais um talento, né? Que top, filho. Gostoso de fazer. E bem feito. Ô, loninha. Ela tem que manificar aí, seus patiões. Manificar atravessando a frente do carro do trator. Ô, loninha. Vamos lá embarcar ele agora. É pra gente poder partir, mano. Isso aí. Mais um vídeo joinha top do um talento MEC top. Pessoal, não dá pra pegar qualquer talento MEC. Já tem trator esperando, mas você que quiser, pode mandar seu trator. Pessoal tá mandando o trator de Goiás pra cá. Já mandou de São Paulo, já mandou de Goiás, já mandou de qualquer lugar. Trator que a gente compra, pessoal gosta de fazer o talento MEC. Antes de ir pra fazenda, né? E é bom, porque o trator chega lá arrumadinho. Ok, meu povo? Mais um vídeo top. Um talento MEC top, de um tratorzinho top. Esqueci de falar alguma coisa, hein? Deve ter esquecido, né? A cabeça é ruim. Mas vocês fiquem com Deus. Feliz dia de Nossa Senhora. Feliz dia das crianças. Que Nossa Senhora nos proteja, nos guarde. E descubra que o seu mando sagrado sempre. Nos dando muita produtividade, muita vida, muita saúde. Um abraço, meu povo. Com as bênçãos de nossa querida mãe rainha. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.